Fiquei muito honrado com o convite para participar da Flisma, era uma coisa que eu realmente não podia negar, eu tenho um carinho bem grande por Santa Maria, é a cidade da minha esposa, já vim aqui diversas vezes, costumo vir, inclusive estou aqui hospedado na casa da família, não estou nem em hotel, então estou me sentindo muito em casa e é uma honra realmente estar aqui, poder participar de um evento, um público grande, a gente está aqui, pô, sexta de tarde, todo mundo curtindo literatura, em vez de estar trabalhando, não é legal? Aqui em Santa Maria, literatura é trabalho. Tá certo, cara, é sim. E falando nisso, falando em literatura e trabalho, eu vou fazer duas breves apresentações aqui do Leonel, uma mais pessoal e uma mais formal. Leonel Caldella nasceu em 1979, é autor da trilogia da Tormenta, série de romances no maior cenário de RPG nacional, escreveu O Caçador de Apóstolos, Deus Máquina e O Código Elf, com romances em universos próprios, além da trilogia A Lenda de Ruf Ganor, inspirado no podcast especial RPG, criado pelo site Jovem Nerd. Leonel também escreve, edita e traduz livros de RPG para a editora Jambô. Porto Alegrense é considerado por grandes autores nacionais, como Roberto de Souza Caúso, como um dos maiores, ou o maior nome atual da literatura fantástica nacional, e ganhou o título de Bernard Cornwell brasileiro pelo escritor Eduardo Spor. Egresso da oficina de escrita criativa de Luiz Antônio de Assis Brasil, é hoje um dos nomes mais importantes da fantasia nacional. Para nós, é obviamente um prazer recebê-lo na nossa festa literária. Essa foi uma apresentação mais formal. A apresentação informal diz respeito àquilo que eu faço como professor e como escritor e como alguém que está sempre pensando na produção literária no nosso país, não apenas do ponto de vista artístico, do ponto de vista da criatividade, mas também do ponto de vista mercadológico. Eu sempre trago essa questão de como nós podemos sobreviver com a nossa arte, de como nós podemos pensar na profissionalização daqueles que trabalham com literatura e com alta fantasia, ou mesmo com a intersecção entre literatura e RPG, literatura e jogos, como é o caso do Leonel. Então, para mim, é uma honra estar aqui conversando com o Leonel, que é uma figura, para mim, muito ilustrativa, de um momento especial da nossa literatura brasileira, não apenas por receber jovens autores, mas jovens autores trabalhando com literatura fantástica e literatura fantástica que, inegavelmente, tem verniz e qualidade literária. E isso representa muito bem quem é o Leonel, uma figura que, além de ser um escritor que nós admiramos, é também uma pessoa muito simpática, muito agradável, muito simples, como vocês verão na próxima uma hora. A nossa dinâmica vai acontecer do seguinte modo. Eu separei aqui algumas perguntas que vão passear pela obra do Leonel e que vão tratar da relação entre literatura e RPG, eu acho que não há ninguém melhor para nos falar a respeito disso, além dos projetos bem interessantes que envolvem Tormenta e a Dragão Brasil e que tem a participação direta do Leonel. E aí, no final, nós vamos ter alguns minutos para algumas perguntas, mas a boa notícia é que a conversa com o Leonel Caldela depois continua lá embaixo, não apenas com sessão de autógrafos, como também com duas entrevistas que o Leonel vai conceder e que vocês vão ter a oportunidade também de participar. Então, eu começaria, Leonel, fazendo a seguinte pergunta. Quais livros formaram o jovem Leonel Caldela? Cara, é uma das perguntas mais necessárias, né? E é uma pergunta que eu sempre tenho dificuldade de responder. Primeiro porque eu, assim como muita gente, tu me pergunta isso e todos os livros que eu penso neles todos os dias, eles desaparecem da minha cabeça. E segundo porque são muitos, cara. Então, tu falou bastante em RPG, né? Nessa apresentação que tu fez para mim. Eu acho que talvez caiba a gente falar um pouquinho do que é RPG. RPG é um jogo de contar histórias. É um jogo que um grupo de pessoas se junta. Uma delas tem uma premissa de uma história, um mundo fictício no qual se passa a história. E cada um dos outros participantes tem um personagem. E ninguém sabe o que vai ser a história. A história é contada em grupo com a mediação de um conjunto de regras. É um jogo de tabuleiro sem tabuleiro. Um jogo de imaginação em grupo. Por que eu falei isso? Porque muito da minha formação foi, obviamente, pela literatura, mas muito foi pelo RPG também. Quando criança, eu me criei em uma casa com livros. A casa tinha uma prateleira gigantesca, repleta com duas camadas de livros. E ainda tinha livros espalhados em todos os cômodos. Teve uma vez que eu contei. Não tinha livros na cozinha e no quarto que o gato dormia. Esse não tinha livros. O resto tinha no banheiro, óbvio. Então, eu me criei em uma casa com muitos livros e com a permissão de ler o que eu quisesse. Com orientação dos pais. Claro, às vezes eu falava, pô, está vendo Bukowski aqui, 14 anos, de repente. Dá uma orientação para esse grito. Mas, então, foi muito variado. Eu li bastante Júlio Verne, quando eu era criança. Li Coleção Vagalume. Acho que a nossa geração muito se criou. O Marcos Rey foi uma pessoa que formou muitos leitores, muitos escritores. O Cadáverou em Rádio, o Enemiga na TV. Li muita coisa que caía na minha mão. Eu era aquele tipo de pessoa curiosa. Eu era leitor voraz, como se fala. Tudo caía na minha mão. Então, eu lia, mesmo que não fosse, talvez, para o meu... Eu não fosse o público-alvo, digamos assim. Então, uma vez, eu ganhei um livro de presente de aniversário. Não lembro quantos anos, mas eu era bem criança. E, daí, alguém falou assim, não, esse aqui é livro de menina. E eu, azar, eu quero ler, eu quero ver como é que o Bukowski era agora. Eu quero saber o que as meninas leiam, porque isso é diferente. E não é óbvio. Então, eu li muita coisa variada, cara. E eu comecei a ir atrás, quando fui ficando mais velho, comecei a ir atrás de coisas que simplesmente chamavam a minha atenção, muitas vezes por razões aleatórias, por razões arbitrárias. E eu acho que isso fez bem. Então, vou te dar um exemplo. Eu, com 13 anos, vi uma resenha na Zero Hora de um livro do Clive Barker, que é um escritor de terror, pesadíssimo. Ele é o, digamos assim, o Stephen King escreve terror, o Clive Barker escreve um horror, alguma coisa a mais. E eu fui na livraria e comprei, porque eu achei legal a resenha. E era um negócio absolutamente sangrento, pesado, lidando com temas fortes. E eu fiquei fascinado, comprei tudo o que tinha. Porque apareceu uma resenha de, sei lá, dois parágrafos no celular. Ou então, o meu ídolo, que é o Rubem Fonseca, eu comecei a ler ele, porque eu soube que, no livro dele, a grande arte tinha luta com facas. E eu achei, nossa, que legal, facas. É de coisa de adolescente, cabeça de adolescente. E daí eu lia a grande arte. E, claro, eu vi que o negócio de facas era um detalhe da sabedoria do texto ali, né? Tipo, já tomou contexto literário forte. Também li muita coisa. O Rubem Fonseca li quase tudo dele. Então, a minha formação foi muito por esses acasos, por essas arbitrariedades, por essa coisa quase aleatória de curiosidade. E eu acho que isso faz bem, cara. Porque no RPG, trazendo de volta, a gente lida muito com esses mundos fantásticos. A fantasia medieval, a ficção científica, o próprio terror. E eu acho que, às vezes, tem a percepção de que a gente precisa consumir só isso para produzir isso. E eu acho que é o oposto. Eu acho que isso é prejudicial. Eu acho que, se a gente vai fazer uma história num mundo secundário, num mundo de fantasia medieval, por exemplo, eu acho que é muito mais rico se essa história for informada por coisas que estão fora do gênero do que só pelo gênero nessa retroalimentação. Então, a minha formação foi essa, cara. A minha formação foi de ir pegando livros que estavam na minha frente por alguma razão, sabe? Como eu falei, estou esquecendo de muita coisa, sabe? Coisa que foi importante. Coisa que daqui a pouco a gente vai... Nossa, que bobo, sabe? Como é que eu gostava disso? Outras coisas... Nossa, como é que eu li isso aqui? Eu nem sabia que estava na minha frente. A próxima pergunta tem a ver já com a carreira de escritor. Para aqueles que estão iniciando na carreira da escrita, um dos grandes desafios é entrar no competitivo e desafiador mercado editorial. Conte para nós como foi no seu caso, em especial em relação a esses dois fenômenos do nosso país, da nossa cultura pop da década de 90, que, de um lado, é o RPG Tormenta e uma revista que antecedeu, inclusive, Tormenta. Na verdade, o Tormenta nasce dentro dessa revista, que é a revista Dragão Brasil. De que modo a história desses dois projetos, Leonel, acaba se cruzando com o teu percurso como jovem escritor em busca de ter o seu primeiro manuscrito aceito por um editor? Bom, a Dragão Brasil foi uma revista de RPG que existiu desde 1994. Ela durou de 1994 a 2005, se não me engano. Teve problemas lá, mas, enfim, não vamos entrar nisso. E, hoje em dia, ela está de volta em forma digital. Já está, se não me engano, há três anos como uma revista digital. Eu cresci lendo a Dragão Brasil. Ela começou quando eu era adolescente, jogava RPG e não tinha muito material de RPG no Brasil. O que vinha traduzido, a gente consumia só porque existia. E, de repente, chegou essa revista Dragão Brasil que realmente falava só de RPG. Era muito comum que tivesse uma revista, sei lá, de cultura pop, uma revista até de música. Por exemplo, a revista Panacea era muito focada em música. Mas daí eles falavam, sei lá, tinha uma matéria de duas páginas de RPG. E, finalmente, tinha uma revista só de RPG. E eu consumi muito ela quando adolescente. Em 1999, a revista Dragão Brasil fez 50 edições. E os editores, que eram o Marcelo Cassaro, o Rogério Saladino, o J.M. Trevisan, decidiram, em comemoração, lançar um mundo de RPG, um universo fictício no qual as pessoas pudessem situar suas histórias. E era o Tormenta. Tormenta foi um sucesso muito maior do que eles esperavam. Começou com esse suplemento de 80 páginas encartado numa revista. E, em seguida, foi para os livros, foi para livros de capa dura, foi para tiragens cada vez maiores. E uma coisa interessante é que Tormenta é o único RPG que se mantém em publicação ininterrupta no Brasil desde os anos 90. A gente tem títulos muito grandes, traduzidos, mas eles sempre tiveram hiatos. O próprio Dungeons & Dragons, que é o maior RPG do mundo, está em hiato de alguns anos, já aqui no Brasil. Tormenta sempre permaneceu. Em paralelo a isso, eu, no início dos anos 2000, eu queria muito ser escritor. Sempre foi o meu sonho, sempre foi o meu grande objetivo. Eu não fazia a menor ideia como. Não tinha... Realmente não existia nenhum tipo de mapa, nenhum tipo de... caminho traçado para fazer isso. Eu, na faculdade, tentei achar alguma coisa que fosse parecida, não me encontrei. Eu realmente estava bem... estava bem perdido nessa parte. E, claro, a gente... As coisas nunca são como filmes. Nunca tem aquele momento de epifania que a tua cabeça muda. Mas eu tive alguns momentos, um deles que eu lembro é... Eu era professor de inglês, num curso, num cursinho assim, não tinha formação, estava no meio da faculdade ainda. Ganhava muito mal, às vezes não tinha pagamento, aquela coisa precária do professor no Brasil. O professor ainda que não é o professor com formação. Então... E eu estava lá, me candidatando a mais uma vaga do emprego que, na verdade, eu não queria, porque eu acho muito difícil, eu acho uma das profissões mais difíceis do mundo de ser professor. E tinha um senhor, bem mais velho, que ele disse... Então, eu gosto de escrever, então eu escrevo contos para os meus alunos. E eu pensei, ok, eu vou ser essa pessoa. Eu tenho que estar feliz com ser professor e escrever contos para os meus alunos, o que eu não acho que isso não é problema nenhum. Eu só acho que, bom, isso é o rumo que eu estou tomando. Ou eu vou fazer uma... Eu tenho que fazer uma atitude. Tenho que fazer uma mudança. E a atitude que eu fiz foi juntar todo o dinheiro que eu tinha e comprar uma passagem de ônibus para São Paulo e alugar um quarto de hotel e ir para o Encontro Internacional de RPG, que era uma convenção, um evento de RPG que existia no Brasil na época, hoje em dia não existe mais, em que todo mundo que trabalha com RPG ia estar lá. E eu botei, assim, na mochila tudo que eu tinha produzido. Conto, roteiro de história em quadrinhos, matéria fanzine. Na época, existia fanzine, a gente tirava xerox de fanzine. E fui lá. É agora. O cara é com a coragem. E fui para lá conhecer as pessoas. E é difícil, porque eu sempre fui tímido. Na época, eu era mais tímido. E, assim, falar, tipo, chega, oi, tudo bem? Você não quer me conhecer, mas eu quero te conhecer. É uma coisa dificílima para mim. Mas eu fui lá, conheci as pessoas que trabalhavam com RPG e apresentei meu material. No meio desse material estava um conto, que era um conto que a gente chamaria de fanfic hoje em dia, um conto passado no universo que não era meu, era um universo de RPG que já existia, Dragonlance. E eu entreguei na mão do J.M. Trevisan, que era um dos editores da Dragão Brasil e um dos criadores do universo Tormento. E, bom, ficou por isso. Voltei para Porto Alegre, fiz oficina literária, uma série de coisas. Um ano depois, o Trevisan me mandou um e-mail assim, pô, tu era esse cara que me mandou um conto no Encontro Internacional? Sou, sou eu. Ah, então, eu li agora. Depois de um ano, eu li, eu gostei. Não quer escrever um conto para a gente, para publicar no mundo de Tormenta? E eu, nossa, quero, vamos embora. Eu não conhecia direito Tormenta, fui conhecer, fui ler. Escrevi o conto, ele foi publicado na revista Tormenta. Tinha uma revista só para o universo de Tormenta na época. E eu não sabia, mas esse conto era um teste, porque eles estavam com a ideia, os criadores de Tormenta estavam com a ideia de fazer romances no mundo de Tormenta, que é uma coisa muito comum lá fora. A gente agora, é bem comum chegar esse material para nós, mas na época não era. Universo de RPG tem romances, tem literatura, inclusive universos de videogame, terem literatura a respeito do que se chama de lore, do universo em si, dos personagens aprofundando tudo aquilo. E eles queriam que Tormenta tivesse isso também. E nenhum deles se achava apto para fazer isso. Porque eles achavam que eu, que nunca tinha escrito um romance, era apto. Eu não perguntei, não queria que eles chegassem à conclusão de que isso é loucura, não vamos chegar chamar esse cara. Mas eu aceitei o desafio e escrevi O Inimigo do Mundo, que foi o meu primeiro romance. O Inimigo do Mundo também teve uma trajetória, nenhuma história é curta. O Inimigo do Mundo também teve uma trajetória meio complicada, porque eu escrevi ele, demorei um ano escrevendo, quando ele estava pronto, diagramado, inclusive eu já estava com um evento que ia ser lançado, um evento lá em Belo Horizonte. A editora cancelou, não quis mais lidar com a linha Tormenta, era uma editora lá de São Paulo, não era a editora que trabalha com Tormenta hoje, e disse, então, pois é, esse livro não vai ser publicado. Demorou dois anos para que o livro, enfim, fosse publicado com a editora Jambô de Porto Alegre, que é a casa de Tormenta até hoje, uma casa infinitamente melhor do que era a editora anterior. E, ainda assim, um mês antes de O Inimigo do Mundo ser publicado, o arquivo do Inimigo do Mundo vazou nas listas de discussão de RPG e foi pirateado antes de sair. Então, eu assim, cara, eu não acredito, eu estou há três anos com esse negócio, mas o pessoal da Jambô, da editora, resolveu, ainda assim, investir no livro e foi uma boa decisão, porque o sucesso foi maior do que a gente esperava, teve uma aceitação muito boa pelo público e a ideia, na verdade, era fazer uma trilogia, mas, como a gente não sabia se isso ia dar certo, o primeiro livro acaba em si só. Os personagens do primeiro livro não são os mesmos do segundo e terceiro. Bom, se der errado, está aqui esse livro. Mas, em seguida, nos primeiros meses de lançamento do Inimigo do Mundo, já houve o pedido para escrever o próximo, que foi o Crânio Corvo, e, quando o Crânio Corvo estava recente e tinha sido lançado, os editores da Jambô me falaram, então, olha, pode escrever o que tu quiser que a gente publica. Então, foi realmente um início marcado. O meu início foi com esse universo de Tormenta. Eu acho que isso foi, inclusive, uma das coisas que direcionou minha carreira de lidar muito com universos ou que já existem ou de moldar universos em conjunto com outras equipes. Foi uma coisa que eu já fiz algumas vezes no Tormenta, no Wolfgang, no próprio Ozob. A próxima pergunta vai justamente em direção a isso. Você tem um universo como o de Tormenta, em que nós temos uma geografia, uma descrição das terras, uma descrição das criaturas, das raças, enfim, todo aquele que joga RPG e gosta de RPG sabe que uma das grandes diversões são justamente essas enciclopédias, essas linhas do tempo, essas geografias imaginárias. A minha pergunta é uma pergunta para o escritor. Isso é mais fácil ou mais difícil? Porque pensando que criar um mundo do zero é um outro exercício também de grande dificuldade. trabalhar com Tormenta é um exercício mais confortável uma vez que boa parte do trabalho criativo em termos de desenvolvimento de mundo já foi feito ou é mais desafiador uma vez que você tem livros e livros e livros e livros e atualizações para estudar e ler e conhecer antes de começar a escrever a primeira frase? Eu poderia tomar a saída pela direita e dizer que tem coisas mais fáceis, coisas mais difíceis, mas na verdade eu acho que as facilidades superam essas dificuldades porque é claro a gente fica entre aspas um pouco preso num mundo que já existe e tem que trabalhar tem que saber trabalhar em equipe tem que saber respeitar os outros autores a criação dos outros mas eu acho que especificamente na literatura fantástica a gente corre um risco muito grande eu acho que o risco que o autor de literatura fantástica o maior risco que o autor de literatura fantástica corre é priorizar o mundo o world building a criação de mundo toda essa parte fantástica toda essa parte de geografia de elementos maravilhosos acima do conteúdo humano isso eu acho que é a armadilha número um é uma das razões que eu acho pelas quais a gente encontra um pouco de preconceito com a literatura fantástica nos meios literários às vezes mas eu acho que muitas vezes não vou dizer que o preconceito é justificado mas eu vou dizer que muitas vezes sim é uma armadilha porque a gente às vezes tem ideias tão mirabolantes tão grandes que tu esquece que o principal de um romance é o personagem a gente pode estar falando de coisas grandiosas do épico mas a gente está falando de seres humanos tudo que existe a meu ver pelo menos mas eu acho que eu sou bem respaldado por isso tudo que existe num romance de literatura fantástica num romance heróico é não vou dizer uma metáfora mas é um filtro pelo qual a gente lê a experiência humana os personagens tem que ser humanos as relações entre eles e os desejos eu acho que tem que ser o principal sempre nunca tu nunca vai ter nunca é uma palavra forte mas eu acho que é muito difícil tu ter uma um romance satisfatório uma coisa que realmente conecte com o leitor se o o ápice for então olha aqui que interessante a maneira como a magia funciona no meu livro ok isso é um isso é um 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 plano de fundo mas se essa magia não interagir com a personalidade do personagem com as relações do personagem com o psicológico enfim como a gente queira chamar de alguma forma isso tem eu diria que tem pouco valor então eu acho que trabalhar com esses mundos já entre aspas pré-prontos eu acho que é um pouco libertador porque a gente pode encarar esse mundo entre aspas como se fosse um mundo real como uma coisa pronta e se focar no que é mais importante para um livro talvez para o jogo talvez para o livro de rpg o mais importante seja o mundo o pano de fundo mas para o romance eu acho que é o personagem de novo eu estou pegando as tuas deixas para quem não está familiarizado com a obra do leonel talvez tolkien e o senhor dos anéis poderia ser o principal ponto aí de convergência mas a pergunta que eu trago é shakespeare ou tolkien como clássicos formam a tua criação literária o iago de deus máquina é uma homenagem ao iago de otello e antes do leonel responder eu trago aqui uma pequena parte da resenha que a revista holystone escreveu a respeito da produção do caudela com a manha de saber narrar cenas de ação em vez de baixar a cabeça para tolkien caudela parece beber de shakespeare o herói e o vilão são figuras trágicas e os quadruvantes são tipos espirituosos e fanfarrões a guerra é suja e sangrenta e a vida tem mais cheiro de estrebaria do que da corte dos elfos então cara tu me botou numa posição ruim e nós já participamos de um evento que tu falaste um pouquinho mal de tolkien então também a pergunta vai nessa direção eu não tenho medo de falar mal de tolkien eu tenho medo de revelar quanto eu sou ignorante com os clássicos eu li pouco shakespeare bem pouco eu não posso dizer que nossa foi uma coisa que me informou porque eu acho que falta falta estofo falta bagagem para isso eu li pouco tolkien eu não gosto muito do tolkien por que? então eu acho que minha opinião não estou dizendo que estou certo eu acho que o tolkien ele não é um escritor do seu tempo minha opinião eu acho que o tolkien é um grande obviamente filólogo grande linguista e um grande historiador das sagas medievais e enfim da antiguidade lá do norte mas assim na época do tolkien vamos venhamos tinha gente que fazia prosa bem melhor não pode pegar um hemingway e botar do lado um tolkien e me dizer que os dois tem a mesma qualidade de prosa talvez de sabe grandiosidade de pesquisa bom aí eu lavo as mãos mas eu acho que o tolkien vou só um pouco arrogante mas eu acho que a gente julga ele da forma errada eu acho que dizer que o tolkien é um bom escritor sabe eu acho que isso não tem não é uma discussão exatamente válida porque claramente ele não queria ser um escritor no sentido que a gente chama hoje uma pessoa que tem um ofício da palavra da narrativa me parece que ele não queria isso de uma forma tão tão direcionada me parece que ele queria mais resgatar e reinterpretar todo esse esse folclore todo esse esse imaginário sei lá como é que a gente pode falar então assim cara os clássicos eu eu fico devendo muito né o eu li pouco Shakespeare sabe o Iago honestamente foi mais a questão de que eu gosto da sonoridade do nome sabe eu li o Otelo mas eu não assim eu não posso falar sobre o Otelo por ignorância sabe então eu acho que a gente eu muito recebi as coisas já pré-mastigadas né eu li coisas que derivaram de Tolkien antes de Tolkien eu li Neil Gaiman antes de Shakespeare sabe eu li as histórias do Sandman em que o Shakespeare aparece como um personagem antes de ler Shakespeare então eu acho que o clássico nesse ponto eu acho que eu faço parte de uma eu acho que faço parte de uma geração bem atual que eu acho que o clássico chegou pra mim já interpretado já pré-mastigado já já digerido assim agora eu vou eu vou entrar no na pergunta que pode ser talvez a mais pessoal aqui da nossa conversa que tem a ver com um tiro não ficcional mas real tu ficaste um tempo fora do país acompanhando a tua esposa Emília quando voltaste ao Brasil vocês foram assaltados em Porto Alegre e você levou um tiro que por milímetros não tirou a sua vida como essa experiência marcou Leonel Caldella tanto o esposo o amigo o profissional como também o autor então isso foi é também é uma das perguntas que surge bastante o tiro foi aqui exatamente aqui bem no peito bem em cima do coração e realmente o certo era eu não estar mais aqui mas eu saí andando eu passei a noite no hospital e saí saí andando fui pra casa e tive que botar uma gase e foi isso não aconteceu mais nada alguma resistência algum feitiço eu não sei cara não sei eu acho que foi mais a questão de bala recaustada sabe coisa eu acho que foi uma coisa mais Rubem Fonseca do que Tolkien mas assim cara eu tive duas reações indo pro lado bem pessoal eu tive duas reações depois né do assalto uma foi querer me conectar com as pessoas querer falar pô então sabe aconteceu isso tô bem queria que soubesse ou não queria que tu ouvisse pela internet e a segunda foi parece clichê mas acho que é verdade é perder alguns medos sabe acho que a gente tá muito acostumado a levar o cotidiano como algo lá em cima na escala na escala do risco né então eu por exemplo eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de sei lá cobrar se alguém se eu pedir um negócio e a pessoa não fez eu pô não quero ficar lá ô lembra isso aqui que tá me devendo lembra isso aqui que a gente conversou coisa e tal depois depois do tiro eu passei um tempo nossa por que que eu tô com medo disso sabe pô vou falar com o cara e vou dizer se não quiser não tem problema sabe nesse ponto acho que colocou coisas um pouco em perspectiva mas de novo a vida não é um filme as coisas não mudam completamente eu acho que mudou alguma coisa mas a gente vai lá pra cima totalmente reativo quando isso acontece depois volta pra uma coisa mais normal agora quanto a a literatura quanto ao ao que tu chamou de o Leonel autor eu acho que cara eu acho que essa experiência por mais por mais extrema por mais traumática que tenha sido ela fez parte de uma experiência de cotidiano sabe de entender que a gente tá num país que infelizmente tem muita violência infelizmente tem muita desigualdade tem muita tem muita coisa ruim e eu acho que eu tô tentando botar a frase de um jeito que não que não sou e muito bobo mas eu acho que por exemplo essa experiência que eu tive não foi fora do mesmo como é que diz do mesmo range do mesmo do mesmo registro que por exemplo a experiência que os autores estavam na Bienal tiveram com a fiscalização de livros é uma experiência este é o nosso cotidiano e isso é uma coisa gradual eu não passei por uma coisa por exemplo nossa eu sempre gostei de fazer cenas de ação com muito sangue agora que eu passei por isso vou deixar isso não aconteceu sabe mas aconteceu como vem acontecendo pela minha pela meu crescimento e pelo convívio com o cotidiano é uma reavaliação de algumas coisas sabe o meu último livro o livro mais recente que é a flecha de fogo se passa no mundo de tormento é muito diferente mas muito diferente do meu primeiro livro que é o inimigo do mundo que também se passa no mundo de tormento sabe e é informado por claro pra gente ficar mais velho por ter mais mais bagagem é e também é informado por passar por uma série de experiências que vão vão moldando a nossa visão do que que é o mundo o que que é o nosso mundo o inimigo do mundo é um livro que é um livro sobre sobre jovens que não nunca vão pra casa que estão sempre em aventuras e a flecha de fogo é um livro sobre um jovem tentando achar uma casa é tipo assim a gente é bem transparente quando começa a avaliar então eu acho que todas essas pequenas experiências mais ou menos traumáticas mais ou menos assustadoras acabam informando uma maneira como a gente vê o nosso mundo e de novo eu não eu não gosto de alegoria eu acho que alegoria é outra coisa então acho que não é que por exemplo Arton o mundo de tormenta é uma metáfora para o Brasil ou uma metáfora para a América Latina não é isso mas a maneira como os personagens reagem necessariamente é informada pela maneira como a gente reage ao nosso mundo então eu acho que fez parte desse crescimento sabe agora sim do ponto de vista bem técnico tudo que acontece que é diferente nos dá um dado a mais e daí o escritor é um cara muito cínico porque ele usa o que é horrível então assim é a primeira vez que eu tomei um soco na cara numa academia num treino eu ok é assim que se toma um soco na cara e se eu quisesse que vai é assim eu escrevi de um outro jeito mas daí é técnico daí é o lado perverso do escritor que vai todos os pequenos acontecimentos vão virando detalhes na narrativa e daí quando o leitor diz nossa mas isso aqui está legal na verdade é porque tu colocou a tua experiência ali vamos na nossa na reta final aqui da nossa primeira parte da nossa da nossa conversa tu já falaste um pouco sobre a flecha de fogo depois a gente volta a esse romance assim especial como vocês podem ver Leonel Caldella não é exatamente um escritor de romances de 50 mil palavras uma vez que a flecha de fogo pode ser usada como arma também caso você seja atacado na rua ou a sua casa seja invadida mas eu gostaria de trazer a discussão para um ponto bem profissional bem mercadológico e eu tenho repetido isso aqui quando eu converso com os alunos e também na própria Flism que eu não tenho medo dessa palavra ao contrário o Leonel está direto ou indiretamente envolvido com dois projetos que na minha opinião são revolucionários no mercado editorial brasileiro um mercado que está em recessão um mercado que está em retirada um mercado que está retirando as suas tropas do campo de batalha uma vez que editoras estão fechando livrarias estão fechando e uma série de crises que o nosso livro tradicional tem enfrentado o Leonel inicialmente ele é um dos colunistas um dos escritores responsáveis pelo ressurgimento da Dragão Brasil que é uma revista que funciona nascida lá em 94 e ressurge nos últimos 3 anos como uma revista digital que tem mais de 2 mil assinantes quase 2 mil assinantes e que resulta em mais de 20 mil reais mensais uma vez que a Dragão é mensal o que ensina ao mercado que há um público para a produção digital que ainda é um tabu também para a nossa produção há livros digitais nós não consumimos não lemos Dragão Brasil é uma prova do contrário é uma prova de uma revista que não gasta 10 centavos com publicação impressa e que ao mesmo tempo tem um público cativo o segundo exemplo é a campanha de Tormenta uma campanha da edição comemorativa de 20 anos do universo que objetivava inicialmente 80 mil reais e que chegou aos inacreditáveis 1 milhão e mais de 900 mil reais numa campanha de quase 2 meses e que mostrou para pessoas tanto do mercado editorial quanto para leitores quanto para profissionais do livro o potencial não só do financiamento coletivo se alguém ainda tinha dúvida como também o potencial da fantasia e do RPG além da literatura fantástica gostaria que tu nos falasse um pouco como foi participar desses dois projetos como é participar desses dois projetos e de que modo a coragem da Jambô e de todos os envolvidos de pensar em projetos editoriais fora da caixa pode ou não indicar caminhos para futuros escritores e escritoras ou futuros profissionais do livro então antes de falar exatamente sobre o que tu perguntou quero contar uma pequena anedota que eu li na internet uma vez como é o nome do escritor do nome do vento Patrick Rothfuss é isso? Patrick Rothfuss uma vez falou então as pessoas imaginam o escritor sabe aquele cara num escritório cheio de papéis uma máquina de escrever velha e ele isolado e sabe o uísque do lado é sabe essa coisa e ele disse não vou dar alguns dados escritores em geral são eles publicam estatisticamente publicam o primeiro livro com 34 anos nos Estados Unidos isso né e eles quase todos são pessoas que receberam muitos não e foram e continuaram indo atrás isso é pura é pura pura estatística então assim escritores são empreendedores de meia idade não são em geral artistas num lugar romântico sabe na Paris no século XIX em geral são empreendedores de meia idade por que eu falo isso? a gente tem tu falou em mercadológico eu acho que é uma palavra que pode parecer feia mas é necessária e não é feia a gente tem dois lados na escrita na produção cultural a gente tem o lado criativo e a gente tem o lado comercial e o lado comercial é importante não só porque a gente tem conta pra pagar o lado comercial é importante porque é através do lado comercial que tu te comunica com o leitor e se não tiver leitor eu acho que o processo literário não se completa então a gente precisa de uma maneira de chegar no leitor de expor isso pra um leitor que vá nos consumir não precisa ser necessariamente o best-seller número um do New York Times mas uma quantidade de leitores que há faça a gente continuar possibilite a gente continuar escrevendo e B que nos dê um pouco de conexão porque é enlouquecedor ficar sempre dentro do seu escritório e sabe sem saber se vai ser lido ou se não sei o que o financiamento coletivo é uma das coisas que paradoxalmente está indo pra frente nesse cenário de crise editorial que a gente está tendo inegável completamente inegável a gente na minha visão parcial uma das razões que eu acho que a gente está tendo essa crise além de milhões de outras é que pessoas que só priorizam o lado empreendedor estão com muito poder e se a gente priorizar só o lado criativo a gente vai sair perdendo a gente precisa ser criativos e empreendedores por mais que isso também seja uma palavra que pareça feia a questão da livraria cultura está do jeito que está a questão da saraiva está do jeito que está é porque foram feitas uma série de decisões de curto prazo e deu o que deu sabe mas isso não quer dizer que o público que quer consumir cultura sumiu perdeu o poder aquisitivo eu acho que sim e muito mas não quer dizer que sumiu ou não quer dizer que se tu oferecer o que eles gostam eles não estão dispostos a fazer escolhas que vão priorizar a cultura a revista Dragon Brasil hoje em dia é absolutamente inviável como publicação impressa não é só porque tem pouca gente que vai comprar não é isso a questão é teve questões muito técnicas de distribuição de revista em banca que mudaram lá em 2005 eu era editor de uma revista co-editor de uma revista impressa que era Dragon Slayer e a gente viu isso acontecer a gente tinha duas distribuidoras agora tem só uma e com esse semi-monopólio mudaram uma série de condições tu entende é uma coisa puramente fiscal que faz com que uma revista impressa nos modos do Dragon Brasil não seja mais viável assim como muitas não são mas existem pessoas que querem consumir o Dragon Brasil a gente pode optar por oferecer isso para elas e a maneira de oferecer isso para elas foi através do financiamento coletivo recorrente fazendo ela digital oferecendo para a pessoa assinar a revista sem custo em papel e distribuição só com o custo para financiar o editor e os colunistas que começa em 7 reais por mês o que vamos ver é bem reduzido é bem inclusivo e daí a gente vai para o financiamento coletivo de Tormenta de Tormenta 20 a Jambô é uma editora tradicional embora trabalhe com produtos de nicho é uma editora tradicional no sentido que ela põe livros físicos em livrarias mas o financiamento coletivo ele é uma coisa que puxa muito o entusiasmo do público e possibilita muito que a gente se abra para a participação do público para as opiniões do público para ouvir o que o público quer então a gente pensou em fazer um financiamento coletivo para essa comemoração de 20 anos de Tormenta justamente porque não faz sentido a gente ignorar o público que manteve Tormenta ativo durante 20 anos a gente está em muitos casos na segunda geração de jogadores de pessoas que cresceram com Tormenta tiveram filhos e os filhos estão jogando Tormenta são histórias muito bonitas não fazia sentido a gente fazer essa comemoração sem trazer o público para perto de nós e daí vai também a parte mercadológica porque através disso a gente sabia que ia chegar em mais pessoas que talvez não ficassem sabendo que o nosso produto existia então o maior financiamento coletivo do Brasil hoje em dia em todas as plataformas em todas as categorias é Tormenta 20 é um projeto cultural isso para mim me diz que se você achar um meio de chegar ao público o público continua ali alguns intermediários estão caindo e isso é grave não vou dizer que não é mas o público continua ali e eu acho que a nossa relação tanto mercadológica quanto criativa essencial é autor público o livreiro eu amo o livreiro ele é muito importante eu quero que ele continue mas a gente está tendo que achar outros meios para atingir o público e não só tendo eu acho que no caso Tormenta 20 é um privilégio na verdade eu acho que é uma coisa que a gente faria mesmo sem crise editorial alguma mesmo se continuasse em crescimento então assim foi uma loucura total a gente não esperava que isso acontecesse teve repercussões de mídia que foram bem bem únicas a gente foi capa da Zero Hora saiu ontem ou anteontem no Jornal do Almoço sabe realmente o RPG chegou em lugares com o financiamento de Tormenta 20 que não tinha chegado ainda e eu acho que é justamente porque o público teve a oportunidade de mostrar que está lá a gente costuma falar a gente digo eu e o resto do pessoal da Literatura Fantástica que não necessariamente você precisa oferecer uma coisa que 10 milhões de pessoas vão comprar você pode oferecer uma coisa ou consumir ou ler você pode oferecer uma coisa que uma parcela pequena de pessoas vão consumir mas essas pessoas são leais e realmente querem isso e realmente se interessam o professor SIS Brasil que é o meu grande mentor na literatura ele gosta de falar de leitores qualificados eu eu entendo o que ele quer dizer eu diria leitores entusiasmados sabe eu tenho leitores que me acompanham desde o Inimigo do Mundo desde 2006 e eles compram todos os livros Inimigo do Mundo não foi um best-seller não foi e assim foi eu não fui best-seller até que eu fui e esse pessoal teve comigo sabe Tormenta começou como um cara de 80 páginas começou até que foi o maior financiamento coletivo do Brasil tudo valorizando esse leitor qualificado ou entusiasmado esse leitor fiel que está lá eu acho que ele continua ali sabe o fantasma que a gente está vivendo agora nessa assombração não destruiu o interesse das pessoas dificultou talvez mas não destruiu para a gente finalizar vamos falar um pouquinho sobre o último livro que tem acho que um arco bem interessante também de um livro que foi esperado por algumas pessoas por 20 anos nos fala um pouco a respeito de A Flecha de Fogo então A Flecha de Fogo é um grande exemplo dessa criação em equipe que existe em Tormenta na época da Dragão Brasil em 97 antes de existir Tormenta o J.M. Trevisan que era um dos editores que era um dos criadores de Tormenta fez uma matéria descrevendo um vilão que era um monstro um monstro humanoide que era um general de um exército de monstros essencialmente para dar uma 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 virada nessa abordagem de que os heróis são heróis simples e inteligentes e lindos e os monstros são abjetos e burros e feios e ele fez um monstro carismático um monstro líder e nessa matéria tinha uma profecia sobre esse sobre esse general que era o Tor o Toron Fist e dizia a profecia acabava dizendo que ele ia conquistar não sei o que até que a flecha de fogo seja disparada rompendo o coração das trevas quando a sombra passar pelo globo de luz trazendo a vida que trará a morte terá surgido o emissário da dor o arauto da destruição seu nome será cantado por uns e amaldiçoado por outros e o sangue tingirá os campos de vermelho um rei partirá a sua coroa em duas e a guerra tomará de tudo e a todos até que a sombra da morte complete seu ciclo e a flecha de fogo seja disparada rompendo o coração das trevas e o que é a flecha de fogo ninguém sabia inclusive o Trevisan não sabia um dos truques da gente fazer essas criações de longo prazo que a gente vê muito em quadrinhos cara sabe tu cria as coisas os mistérios sem saber qual é a resolução deles às vezes sim muitas vezes não e o Trevisan ficou com aquilo e sabe e levava um pouco a trama adiante através de um livro de RPG de uma matéria um conto em um certo momento ele não estava por razões pessoais não estava escrevendo estava fazendo outras coisas outras coisas profissionais e essa trama estava parada e o Trevisan sempre confiou muito em mim ele foi meu editor no Inimigo do Mundo e no Cranocor do Terceiro Deus também que são os dois outros livros da trilogia a gente tem uma relação profissional muito boa ele é muito meu amigo e ele confiava muito em mim sempre confiou muito em mim a gente sempre pensou muito parecido nessa questão dos elementos de tormento e ele e eu tive uma ideia porque que seria Flecha de Fogo como é que isso poderia se traduzir num romance e eu falei primeiro falei primeiro para todo mundo fora para o Trevisan porque eu tinha medo porque o negócio era dele e daí até que eu falei olha Trevisan eu acho que é o seguinte Flecha de Fogo deve ser isso e deve ser revelada num livro assim 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 ele perfeito escreve o problema é que eu estava escrevendo outros livros então a gente foi adiando isso adiando adiando eu marquei na agenda com dois anos de antecedência para conseguir escrever a gente foi foi assim foi realmente foi realmente um negócio demorou né demorou vinte e dois anos e demorou vinte e um anos e demorou para eu conseguir encaixar também mas quando eu consegui escrever esse livro eu acho que eu estava na maturidade necessária né porque a gente acho que todo mundo esperava inclusive nós criadores esperávamos que quando essa esse mistério da Flecha de Fogo fosse revelado ele ia ser revelado pela perspectiva dos humanos e eu achei que valia a pena escrever um livro pela perspectiva dos monstros então a Flecha de Fogo tem um protagonista humano porque eu acho que é aquela coisa né do Luke Skywalker o ignorante que vai aprendendo o mundo junto conosco mas ele vê a perspectiva desse exército desse exército monstruoso inclusive porque a gente começou a fazer umas não vou dar nenhum spoiler mas a gente começou a fazer umas especulações umas contas assim anos atrás peraí se um Goblin que é um monstro também um monstrinho se um Goblin vive vai 20 anos 30 anos então já está na terceira geração de Goblins desde que surgiu esse exército o neto do Goblin que estava lá ele nem sabe mais ele está vivendo a vida dele em paz ele não sabe que ele é considerado um monstro então a gente eu optei por dar essa perspectiva e é uma coisa que as pessoas não esperavam teve gente que ficou muito indignada teve gente que achou um absurdo outras pessoas que eu acho que levaram até para um lado mais socialmente relevante até do que eu mesmo acho que é mas eu acho que esse livro é essencialmente isso é revelar um mistério não da maneira como é esperado revelar um mistério de um jeito diferente revertendo uma perspectiva apresentando uma face do mundo que não existia e como sempre focando nos personagens porque é o mais importante nós temos ainda alguns minutos para duas ou três perguntas no máximo e depois a gente vai continuar conversando ainda com o Leonel quem que gostaria de alguém alguma pergunta oi Leonel tudo bem tudo bem tu falou agora no fim que teve várias pessoas que não gostaram da abordagem do livro e tal e eu vou ser franco antes de eu ler o livro eu tenho o tempo do livro eu tive muito ódio que ele que tenha trazido essa temática dos goblinoides no caso como sendo principal e toda essa temática porque eu sempre gostei muito dos elfos e desde o livro do próprio Tormento RPG os livros básicos ele pelo menos no meu ver ele sempre deu a entender que os elfos seriam que eles iriam voltar dar algum jeito de ganhar essa infinita guerra dos goblinoides então a minha pergunta é assim eu gostei do livro eu vou ser franco eu chorei no final do livro ele é muito bom eu mudei totalmente minha opinião é muito bom o livro mas no Tormento RPG não tu ou algum dos escritores vocês nunca tiveram alguma ideia assim de que os elfos eles não tem nação é uma pergunta sobre Tormento os elfos atualmente eles não tem nação e tal eu achei que no livro seria abordado de uma alguma reconquista de Lâmina alguma coisa nunca foi planejado de vocês utilizar os elfos nessa aventura que eu acho que nessa aventura desculpa nesse romance assim ou alguma coisa é nessa história então cara a gente lida com o universo que é RPG e que é e que é literatura quadrinhos enfim e a gente uma das questões do universo RPG é que ele precisa deixar espaço para os jogadores as principais tramas que são digamos assim as principais ameaças que a gente chama as principais antagonistas em geral eles são deixados a cargo dos jogadores isso inclui a questão dos elfos ressurgimento dos elfos a questão do próprio mestre arsenal que é um outro grande vilão do cenário que quando ele teve uma resolução não foi através de um livro não foi através de literatura foi através de RPG a própria tormenta a gente sempre falou que a tormenta nunca vai acabar na nossa mão talvez na mesa na mesa de vocês mas assim respondendo mais especificamente a tua pergunta uma das vantagens de trabalhar com essa criação coletiva é que a gente tem autores com muitas perspectivas então para mim é interessante lidar com o oposto lidar com a visão dos goblinoides dos monstros por quê? porque me pareceu diferente hoje em dia não é mais tão diferente a gente já tem várias obras que lidam com isso mas é uma coisa que é mais interessante para mim compensação o último livro que saiu de tormenta o último romance de tormenta saiu agora na Bienal é a deusa no labirinto da Karen Soarelli uma ótima escritora também grande escritora começou faz dois anos no mundo de tormenta está com o segundo livro agora para quem conhece tormenta esse título a deusa no labirinto não deixa muito mistério de que ele fala de elfos para a Karen elfos são mais interessantes eu não vou dar nenhum spoiler mas a gente tem perspectivas diferentes nem tudo vai acontecer através dos mesmos autores através das mesmas das mesmas linhas mas de uma maneira ou de outra essas essas linhas narrativas vão sendo abordadas o próprio questão da aliança negra que é lidada a uma flecha de fogo era uma coisa que as pessoas nem esperavam mais achavam que ia ficar parado por muito tempo o império de jade que foi lançado ano passado também que é um livro de rpg virou piada as pessoas eram primeiro de abril que o império de jade ia ser lançado essas coisas acabam sendo abordadas entra muito de vida real no cronograma e muito de interesse de cada autor em quem é que em quem é que pega se for me dar por exemplo uma coisa olha não escreve aí sobre uma coisa etérea da deusa da paz no mundo dela é difícil para mim não é interessante sabe mas daqui a pouco vai ter um outro autor uma outra autora que isso vai ser interessante e não é que não é que não seja válido é só que não é o tipo de coisa que eu vou escrever temos tempo para uma última pergunta mais alguém obrigado boa tarde aos dois palestrantes aí a minha pergunta para o tio Daniel é a seguinte o mundo da Tormenta ele sempre foi um mundo muito digamos diverso até pela forma como ele surge baseado em animes animações tinha muita coisa ali no meio que inicialmente era só paródia e piada como é que tu lida com essa parte do histórico do Tormenta sendo que agora depois de 20 anos ele já evoluiu de uma forma que ele se torna muito mais interessante muito mais completo muito mais tenso inclusive para mim por exemplo eu comecei realmente com a primeira edição lá do Tormenta que era o encartezinho dentro da páginas na verdade o primeiro livro que eu comprei de RPG foi uma revistinha de 5 reais que vinha junto com uma outra revista então na época era a coisa mais simples do universo levava 5 minutos para jogar RPG hoje em dia são tantas coisas tantos momentos pelo qual a história e a narrativa já evoluíram que como tu lida com isso porque apresentar goblins elfos e ainda lembrar que tem todo esse lado colorido digamos assim da Tormenta no meio disso tudo como é para ti essa perspectiva do cenário então eu eu sempre tive dificuldade de responder essa pergunta porque para mim isso não soa tão contraditório Tormenta realmente começou com coisas muito muito como tu falou coloridas muito puxado por humor por exemplo Holly Avenger que é uma das grandes obras de Tormenta que é um quadrinho tem resoluções que são saídas de desenho animado o personagem sai correndo e fica a silhueta e tal aquela piada gráfica a questão é eu acho que se a gente for ver a história analisar a história em geral Tormenta continua seguindo uma linha contínua desde o começo o próprio Holly Avenger é mais puxado para o humor é mas isso é mais a maneira como é contada do que o conteúdo em si as resoluções eu estou usando Holly Avenger porque é um ícone mas as resoluções da situação de Holly Avenger elas dificilmente são baseadas no humor a gente tem por exemplo a Aniele que é uma personagem que está sempre fazendo piada para si uma personagem metalinguística que canta música de anime mas a resolução dela não tem nada disso a resolução dela ela é assassinada a gente tem o spoiler desculpa 20 anos também por favor a gente tem a narrativa principal que é do casal dessa vez não vou dar spoiler que é do casal principal que também não se dá naquela coisa adolescente de nossa eu vi ela uma vez eu estou apaixonado não se dá numa coisa você aceita ficar aqui nessas condições e claro é contado aquele com o traço muito delicado muito bonito da Erika é contado com a cabeça do cassaro que é um cara que está sempre tocando coisa para frente sempre as histórias dele muito agitadas mas a história tem uma densidade por trás ela tem um não sei se é um peso a forma mas ela é uma história e claro essa complexidade crescente de Tormenta eu acho que ela segue numa linha ela não teve um ponto de quebra a questão é que assim como a primeira geração digamos de leitura de Tormenta vai crescendo e querendo coisas que na própria superfície sejam mais complexas o cenário vai adaptando e vai tendo isso eu eu tenho uma das minhas diretrizes como escritor principalmente quando eu tenho que trabalhar com essa criação coletiva é tentar evitar ao máximo dizer não e tentar olhar para as coisas que existem seriamente e pensar ok o que significa isso tinha um tipo de personagem Tormenta que era um paladino de teatro que era um guerreiro sagrado do deus da ressurreição que ele ressuscitava sempre que ele morreu e ressuscitava alguns personagens que eram assim sempre que ele morreu e ressuscitava e os próprios autores falavam tá isso aqui é um personagem pode funcionar no RPG mas na narrativa é meio galhofa e eu optei por fazer um personagem no meu primeiro livro que é um personagem assim e ele examina o que significa morrer como é que vocês não voltam para mim a morte é uma coisa trivial e eu não estou dizendo que eu fiz bem ou mal estou dizendo que a minha opção foi olhar para isso seriamente tem uma ilustração antiga de Tormenta que é de um personagem que era para ser sinistro só que ele luta com uns pirulitos gigantes tipo umas bolas de doce e eu assim não, vamos o cara luta com bolas de doce imagina quanto é sinistro ver um cara que acabou de matar uma pessoa com um doce sabe tu levar para esse lado tu realmente olhar isso da forma da forma honesta como os personagens do cenário reagiriam tem coisas que não funcionam a coisa metalinguística por exemplo que lida com um quadrinho não funciona na página escrita então um personagem que brinca com a própria linguagem dos quadrinhos nunca poderia brincar da mesma forma com a página escrita mas quase todo o resto eu acho que pode ser levado na honestidade aceitar o que veio e aceitar que humor e leveza não são coisas com menos valor do que drama e peso eu acho que a gente pode ter coisas muito maduras leves acho que a gente tem tem vários exemplos de literatura leve e e para cima e com humor inclusive que tem um valor grande um valor literário grande então acho que não tem porque não almejar esse tipo de coisa também agradecemos muito a tua presença em Santa Maria Leonel a tua presença na nossa festa literária para aqueles que tem perguntas e tem livros do Leonel para autografar e querem conversar mais com ele Leonel fica conosco até o final do nosso terceiro dia então muito obrigado Leonel muito obrigado aos presentes e a nossa festa literária continua agora com literatura de autoria feminina muito obrigado muito obrigado pessoal aplausos aplausos Legenda por Sônia Ruberti